DJ Gui MDK E torra numa marola Tá jogando de seta E torra numa marola Tô louco onde entorpecente De longe ela está pousando Parei da extrema um pouco Nas puta eu vou gozando Vou levar ela pro beco Vou levar ela pro beco E vou filmar ela me mamando Vou levar ela pro beco E vou filmar ela me mamando Vou levar ela pro beco E vou filmar ela me mamando Toma no greco, toma no beco Vai ganhando engajamento Toma no greco, toma no beco Vai ganhando engajamento Vai jogando ou vai no gol Cabalgando ou vai cavala Vai jogando ou vai no gol Vai cabalgando com a bala Se que ela gosta de bala Quando bate a brisa ela não para Vai cabalgando ou vai no gol Vai, vai suar com a fala Vai cabalgando ou vai no gol Vai, vai suar com a fala Vai cabalgando ou vai no gol Vai, vai suar com a fala Vai jogando ou vai no gol Vai acabar o pano, vai cavala Vai jogar o pano, vai no cu Vai acabar o pano, cavala Trajador de seta e torrando uma marola 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 DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão